Música Nessa rotina do dia a dia, no estresse, na correria, é muito difícil a gente parar, se desligar e ficar concentrado. Mas segundo os especialistas, pelo menos uma vez na vida você já fez isso. É o que eles chamam de estado hipnótico. E é justamente sobre isso que nós vamos falar na reportagem hoje. Para entender melhor como funciona a hipnose, vamos acompanhar o trabalho de Rodrigo Pessanha, que expõe a sua técnica na Feira Noturna de Atibaia. Música Gisele, você é muito ansiosa? Mais ou menos. Tem dificuldade para se concentrar? Um pouco. Você já pensou em você sair do estágio da sua mente e fazer coisas que outra pessoa esteja guiando? Não. Como você acha que é tudo isso? É estranho. Muito estranho. Topa o desafio de fazer? Sim. Rodrigo, vamos fazer um exercício com ela? Alguns exercícios básicos que você está acostumado a fazer. Explica para a gente como que é todo esse processo. Na verdade, a hipnose é uma dança, não é uma pessoa comandando a outra, são os dois trabalhando juntos. Para a hipnose acontecer, a pessoa tem que querer que aquilo aconteça. E é um fenômeno todo seguro, que todo mundo passa todos os dias por ele. E eu vou fazer ela se concentrar um pouco, fazer alguns exercícios para liberar esse poder da mente dela, para ela relaxar, fazer ela colar os dedos, fazer ela colar a mão. E daí a gente vai fazendo outras brincadeiras. E vai ser divertido para caramba, cara. O hipnólogo começa fazendo exercícios simples de concentração. Depois começam outros exercícios e de repente... Eu pego seu nome, jogo fora e seu nome desaparece. Seu nome desaparece, ele não existe mais. Você tenta lembrar e não consegue, tenta lembrar e não consegue e ele some. Pode abrir o olho. E aí, tranquila? Qual que é seu nome? Não sei. Não sei. Não sabe seu nome? Não. Logo depois, ela vê na sua frente o seu artista preferido. Foram fotos e até música em japonês. O Péricles está aqui, eu sei que você é fã dele, o Péricles está aqui. Eu sei que você é muito fã, ele está aqui. Ele está do seu lado. Ele está de sobretudo marrom. Você não sabe mais falar português. O português sumiu. E quando você abrir o olho, você vai cantar em japonês para o Péricles. Ela não vai aprender a falar japonês. Ela vai falar alguma coisa que ela acha que parece com japonês. O cérebro vai associar e na mente dela, aquilo é japonês. As sessões de hipnose seguiram com quem passou na feira Até quem não acreditava muito no poder da mente foi convencido Depois de passar por tudo isso, acredita em hipnose? Acredito Certeza? Certeza, certeza Acabou todas as dúvidas? Acabou as dúvidas Acabou, de verdade É bem difícil, é bem difícil controlar a cabeça É difícil Depois de entender um pouquinho mais sobre a hipnose, resolvi participar E o Rodrigo me deixou num estado de concentração Em que fui capaz de perder a minha própria voz E quando você abrir os olhos, você vai estar mudo Sua boca vai abrir, mas não vai sair som nenhum Você vai achar que está falando normalmente Mas você vai estar completamente mudo, completamente sem voz Sua voz sumiu, sua voz desapareceu Pode abrir o olho? Tranquilo? Tranquilo Tem uma entrevista, está fazendo entrevista aqui? Quem é você? A sua voz volta ao normal Qual o seu nome? Daniel É uma sensação assim, não tem como explicar Parece que você entra num estágio que você faz o que a mente manda Completamente diferente Consegue lembrar de tudo, você sabe tudo o que você está fazendo Mas você não sabe explicar o porquê que você faz aquilo A mente humana é incrível É gente, nós aproveitamos pouco a capacidade que a nossa mente tem Apesar da diversão, a hipnose é um método sério e que ajuda muitas pessoas Esse trabalho ajuda Aqui na feira, eu quero tirar os mitos da hipnose Muita gente acha que é coisa do outro mundo, que é coisa de espírito E não é nada disso, é coisa da mente É o poder da mente que todo mundo tem dentro da gente E na clínica a gente consegue ajudar a pessoa a parar de fumar Controlar uma ansiedade, um toque, uma depressão Então dá para ajudar muita gente com isso E o tratamento é muito mais rápido do que uma terapia comum Que você levaria seis meses, um ano, dois anos de tratamento Para a hipnose, quatro, cinco sessões Você resolve os mais incríveis problemas Um ano, dois anos são vistos Eu vou para o seu tempo